A técnica ainda é pouco conhecida no Brasil, o uso de impressoras 3D nas cirurgias de reconstrução facial. Tecnologia que ajuda na precisão dos resultados e já tem caso de sucesso aqui em Londrina. Um mês de cirurgia e o rosto do Aldecir está assim, mas estava bem diferente. As fotos feitas antes dão uma ideia de como era. As arcadas superior e inferior não se encontravam. O queixo foi empurrado para o lado esquerdo, uma diferença de mais de 2 centímetros. Começou depois de um acidente numa partida de futebol de salão com amigos em 2004. Subi para cabecear a bola e a bola havia passado por ele. Ele tentou levar o pé para trás, dar uma chaleira na bola e acabou acertando no queixo, veio a quebrar o nariz. Eu assustei, pensei que ele tinha sofrido um acidente de carro. Quando eu vi, falei, bateu o carro e se machucou porque ficou muito feio. O Aldecir passou por cirurgia e procurou também um cirurgião bucomaxilofacial, que não encontrou nenhum problema. E ele até brincou comigo se eu já havia casado e eu falei que sim, se eu era casado. Aí ele falou, ah, então não se preocupe com isso não, vamos aguardar se futuramente é vinhete para prejudicar. E você pega e procura um médico e vê o que faz. Mas com o tempo os problemas foram aparecendo. Aos poucos o queixo foi pendendo para o lado. E ao mesmo tempo a boca foi abrindo cada vez menos. No começo nem mesmo a família percebia o tamanho da diferença. Olhando se acostuma com a pessoa, né? Eu para mim assim, não fazia muita diferença olhando para ele. Só que quando ele tirava foto aí que a gente via mesmo, tinha muita diferença. Quando eu ia me alimentar, às vezes eu ia levar o talhar na boca e eu acabava batendo nos dentes. Porque a abertura da minha boca tinha diminuído muito. A cirurgia foi feita no fim de julho e durou seis horas. Depois foram mais dois dias de internação hospitalar. Diante do crescimento do osso da mandíbula, um tumor, benigno, apareceu. Seria preciso fazer um corte e colocar a prótese. Eu não tive medo porque ele sempre me colocou a par de tudo e ele sempre me colocou muita confiança. Em vez de uma prótese pré-fabricada, o cirurgião optou pela confecção de uma sob medida. Nessa prótese nova você tem um encaixe exato, porque ela foi feita exatamente para esse paciente, para aquela anatomia óssea e para aquela articulação. Até a cirurgia foram dois anos de preparação, começando pela troca da prótese da arcada superior, que seria uma espécie de guia. Foi preciso adicionar o material de forma que o molde aparecesse nas radiografias. As imagens foram enviadas para uma empresa na Califórnia, nos Estados Unidos, especializada em próteses sob medida. O biomolde de resina foi feito numa impressora 3D. A cirurgia foi feita primeiro nesse molde, depois encaminhado para a empresa americana para fabricar a prótese, primeiro de cera. A provada foi feita com titânio e polietileno na articulação, com 8 centímetros de comprimento. É isso que nos dá precisão, é você ter um modelo e saber que aquele queixo que está num lugar hoje, ele vai parar exatamente ali e vai sobrar aquele espaço para você confeccionar uma prótese. Isso que é a precisão do sistema, que o sistema nos oferece. Nós acompanhamos uma das consultas de retorno. Elásticos são usados para realinhar a arcada dentária e a mordida. A musculatura tem memória, ela tende a ficar para o outro lado. Então, com a fisioterapia, através de elásticos, isso é um processo longo, a musculatura vai retornando ao seu local de origem. A recuperação leva a tempo. A gente fala em seis meses, um ano, para a gente terminar, pós-operatório, né? Depois da cirurgia, seis meses, um ano, para a gente terminar, finalizar o caso. Segundo ele, a busca é pela retomada da vida normalmente. Em termos de estética, de mastigação, a função dele vai ser reabilitada. É o que espera pacientemente o Aldecer, sabendo que é preciso tempo. Está se adaptando ainda, a boca nova ainda. O servidor público reconhece a mudança quando se vê. O olho olhava para um lado, o queixo olhava para o outro, né? Agora não, pelo menos agora a estética ficou totalmente diferente. A mulher dele até se emociona ao lembrar de tudo o que passaram. Muitas pessoas perguntavam, teve paralisia? É difícil, né? E agora voltando? Não, agora eu estou muito feliz. Virou até enfermeira? Ah, tudo, babá, enfermeira. É também choro de alegria? Ah, eu estou muito feliz. Eu, meus filhos, né? Valeu muito a pena. Nisso, os dois concordam. O casal só não se entende quando o Aldecer fala em voltar a jogar bola de novo. Aliás, essa é a maior vontade dele hoje. Se o doutor disser que a minha cirurgia não vai atrapalhar em nada, que eu possa estar voltando a jogar futebol, vou jogar futebol. Se você pudesse escolher... Ah, não ia, mas ele só ia assistir, ele ia ser técnico, alguma outra coisa. Não, não ia, mas ele só ia me, mas ele só ia fazer.